Pau na máquina Apareceu lá no ônus não? Mais um em cima Eu tô com a minha 12 aqui, muito forte Nossa, tinha um cara da minha olá de 12 Ô, vou pegar o telhado aqui, véi Uhum, vamos Vou soltar outro EV Vamos caro aqui já Aham Boa, boa, tô me enrolando, pode deixar Tá, tá, tá Eu clico Não precisa clicar, clicar Não, eu clico, vamos ver Nossa, eu trolei Vou fazer a entrada na janelinha logo Trolei, trolei O cara que não veio comigo não? Não, tinha cara por cima Não, me dei de cara com outro Corre Nossa, eu perdi esse lugar que aqui eu não tô ajudando ainda Nossa, sim, velho Para aí, você tem que matar pra mim, não dá, velho Tá igual o Deft, velho Nossa, eu morri Morri não, porque stun é boa Morreu porque todo cara Nossa, senhora A casinha é da hora Que? Ai a poeira Relaxa, eu tenho stun Tinha Ah, um cara só Direito, ressar e morrer em seguida Nossa, tem um canal aberto lá Se liga Ih, tá, Beatles Um deles é pra QD, né Aí nesse bombeiro Nem tava aí, pelo menos Não sei, pode ser Nem simão Botava de gol, a gente tá tirando agora Não, tá isso aqui em cima Tô chutando Tá, eu vou subir torrezinha aqui Acho que um pulou Peguei, eu pulou Pulou? Peguei Peguei, peguei Tem mais dois Nossa, fora Ai Tomei o sniper de longe Meu Deus, que ódio Não posso descer Ai, sacanagem, velho Matou Meu Deus, tô me sniper de fora De fora Tô de boa, tô de boa Muito cara na, na, no aberto Tá um choro cabeloso Eu sei, eu sei, eu sei Vou coça deles Tô coça Tá Tem dois de fogo Fudeu Mateu dois de fogo Tá, esse aqui era o que tava close Tem dois foram mais longe Ai, dois snipers Tão dando cover aqui Que isso, você que stunou? Não, não foi, não foi Não foi, não foi eles Tô cara assim Peguei Que que é isso, velho Vamos sair do outro Não, o outro tá lá Dando cover Eu dou cover, time Vocês dois rusham Oh, Rafa Ele me, ele me, ele me, ele me, ele me acertou Que isso Não, que bom Ah, ai, ia sair, ia sair Eu dou cover, time Vocês dois rusham Vocês dois rusham Eu dou cover Peguei ele, dropei, dropei Ele vai se, ele vai se, ele vai se, não, finalizei Oh, isso, é isso, é isso Eu fico mirado do sniper e do cover Você rusha de doze de frusgro Oh, segura aí Rapidão Rapidão, 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 segura Três caras no mesmo lugar, velho, vou estourar todo mundo Estudei todo mundo Entraram tudo no mesmo, no mesmo, no mesmo negócio, né Aham Peraí, peraí, peraí De dois de fogo Peguei um Analisei Meu Meu Deus do céu Olha os caras, velho Ih, Nino Mais cara Comigo Morri Estou estourado, estou estourado, estou estourado E eu estou morto É muito fácil jogar com essas duas, mano Meu Deus do céu Nossa senhora Acho que eu vou começar a jogar com essa porra, mano Estou estourado, mano Nossa, não tinha que ir tomando bala aqui Vamos tomar bala Eu tenho uma dúvida que foi aqui mesmo, que eu não sei cadê meu Mas tu funcionou, não, né Não, não fui eu, fui eu Fico aqui, fico aqui Fico aqui, fico aqui Fico aqui Fico aqui Um de vida Peguei Paralho, velho Por que tu não está mirado em mim, não Não, eu estou tirando nada de óbito para a parede, mano Puta merda Ai, let's go Chegando Bom Acho que era só um, na real Meu loot está perdido em algum lugar Não sei se essa arma que irá vir ao sul Acho que eu vou pegar o escorinho ali, tá ligado? Uhum Eles estão no China É, eles estão no chinês, eles estão no chinês Vou dar o gate aqui no China Uma ali em cima E tem uma aqui dentro Aham Ah, tomei de louco Nossa, tomei da costa de sniper, velho Olha a costa Eu estou em cima do caminhão Alisou ainda, velho Aham Ai, que ranço essa porra Não tinha dinheiro? Ah, não Essa porra nenhuma Ah, eu vou ruxar nos caras Porque os caras dão até dinheiro O que eu tenho que fazer era a play Mano, eu acho que tinha mais, tá ligado? Não tinha outro cara que você matou aí na frente, não tinha ele? Não Não Deve ter dinheiro nele, eu faço uma loja de espaço Nossa Thanks Ai complicou Não pei, não pei, não pei Isso é boa demais Ai, eu não soube do outro Morri, tá Morri pra caralho Eu vou te assar Tá de boa, tá de boa Tá de boa, tá de boa Não, tá de boa não Ele mandou o meu Satex Não, eu, eu Eu que mandei a West Strike Mas não foi do mesmo lugar, foi do outro prédio, tá? Sim, sim, eu sei, eu sei, eu sei Por favor, não pula pra cima de mim aqui Vai pular não, vai pular não, relaxa Vou morrer Pulou? Não, não tá olhando pra mim Peguei, peguei Nossa, me salvou pra caralho, menino Caralho, você não serve Você não serve que essa mirinha é boa, mano É, insta-res Tem assim Estulou Tô subindo o outro prédio, tá? Tá Boa, Nino Meu Deus, eu nem acreditei que eu não ouvi Ah, vai Que? Nada Cai Apenas Apenas Não sei, que ingrato Toma eles de outono? Que beleza Sim, sim, relaxa Não faça aí Derrubi lá, derrubi lá Derrubi aqui também Não, 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 não Relaxa, não vou usar não, vou usar não Minha esquerda, minha esquerda Sim, sim Sim, sim Eu sei, eu vi Peguei O outro ali Não vou se matar Volta, volta, Ryan Volta, volta, confia em mim Voltei, voltei Tem pixel dele Não finalizei aquele cara lá É dois caras lá no laranja Tá Da direita não tá mais botando a cara Peguei a mão só Peguei a mão só Nossa, me rasgaram aqui Juntou todo mundo Atacar aéreo Meu Deus, vai aéreo Foda Ah, meu Deus Tá, tem cara na esquerda avançando Só que não tem pixel deles lá Não tem como botar a cara pra fora Por causa dos caras da pedra Tô tomando o soro lá, eu acho Free kill aqui, Ryan Aqui, ó Um de vida É isso, é isso Eu tenho munição Zero munição Zero? Tem AR? Aham, acho que vou ter que descer pra luxar Ai, é grave, vamos descer então O foda é que lá eu gasto A gente tem que ir, mano Tem mais um só Tá, eu vi ele Bora, bora, bora Esse cara tinha alguma coisa pelo menos É trinta balas, que lindo Não, eu tenho aqui, eu tenho aqui Pega aqui Valeu A gente pode... não Tem um cara na aberta da direita aqui Quer tentar pegar eles? Pode ser A gente pula nesse aqui A gente não tem como punir o lado Eles ficam mais tristes Peguei da direita Tem um cara na caixa É, lá onde tá a nossa caixa Mano, a gente fica aqui mesmo Fica aqui mesmo Tem certeza? Sim, fica aqui mesmo, confia Onde é que vai ficar safe? Se for pra esquerda Esse cara rilou agora? Que isso? Mentira Isso vai dar bala pra nós, deu bala Tem mais um Complicado isso aqui Tinha mais um Ele morreu Fazer o seguinte Prefiro morrer do que dar a vida Disse ele Grifei um pouco A gente pode ir agora Tem que ir agora Tem que ir direita Sim, tem que ir direita Porque tem muito cara dando a vida aqui Vem comigo Vem comigo A gente grife esses caras aqui, ó Mira pra cá Deita aqui comigo Eu tô na pole aqui Acha um espaço pra jogar comigo A gente vai jogar daqui, mano Não sai daqui Tem que cuidar aqui, viu? Tem que cuidar aqui Sim, cuida daí e da esquerda Ó, os caras tão tretando entre si Só não pode deixar passar Tirou a carinha bem na hora Eu tô de olho aqui Quando os caras avançar aí você me fala Demorou? Tá Abançando? Tá atrás do muro? Deu uma vida Relaxa, a gente grifa ele Já foi Não, mas tem mais, tem mais Debaixo da ponte, debaixo da ponte Debaixo da ponte Tô vendo um Daquele lado Tem um embaixo também Estunei Tô indo Estunei também Vai Cadê o outro? O outro foi pelo outro lado, eu acho Não, o outro tá tossindo Ai, é tudo você Peguei Boa, pegou Não, relaxa, aqui tá de boa Fechou pra nós, fechou pra nós Fechou pra nós A gente senta A gente tá negativa Vai ser uma merda isso aqui Não, não vai não, confia Vem aqui, vem aqui comigo Vem aqui comigo, por favor Vem aqui comigo, por favor Vem aqui comigo É só abrir a esquerda aqui A gente tá na posição muito boa Só limpa aqui Aqui ó, a gente joga daqui Não precisa, não precisa dar a cara aqui Tá, fechou, fechou, fechou Na real a gente toma da direita Pera aí Não fica aí, a gente tem que sprintar Explita, explita São... dois spread ainda Sim, sim Relaxa Não tem voo Relaxa Tá De boa, de boa Em cima da delega Sim, sim, eles vão ter que vir Eu vou punir eles agora Tá Relaxa É, na delega Já tá no tomada da esquerda, viu? Em cima da delega Deitei em cima da delega Aham Pulou agora um Foi, foi, foi 2v2 Olha pra mim Aqui, aqui embaixo Aqui embaixo Rasgado Peguei um Peguei outro Toma aí Nossa, muito bom Saber safe Controlar o videogame Presente, professor Presente Sabe, sabe, sabe Eu, que isso Deixa eu conversar aqui, tio Tchau Tchau